Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos que estarão me ouvindo, me assistindo através deste vídeo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas. Que o grande amor de Deus seja notório e notável em sua vida. E que o carinho e consolo do Espírito Santo te alcance nesta tarde. Queridos amigos e irmãos em Cristo, pareja, casalhos, em nome de Jesus, eu estou gravando este vídeo para vos invitar a estar no dia 22 de junho de 2019. Pelas 19 horas, em la Iglesia Evangélica Assembleia de Dios Ministério Vida de Tudela. Que se encontra no polígono Carrasso, Vialce, número 5, Tudela Navarra. Será um tempo de bendiciones, pois estaremos aí em nossa primeira conferência ou seminário de casalhos, ou seminário de parejas, vale? E te invito a estar com nós outros neste sábado, às 19 horas. Terá início sendo ministrado pelo pastor Valtirã e sua esposa, que vendrá de Portugal para estar ministrando em nossas vidas este seminário de pareja. Venga, temos muito que aprender com a palavra do Senhor a respeito de nosso matrimônio. Aprender com a palavra do Senhor sobre como caminhar numa vida, vida a dois. E sei que tu serás edificado em nome do Senhor Jesus Cristo, através da vida do pastor Valtirã e sua esposa, ministrando a tua palavra para nós outros. Então, te afirmo, sábado, às 19 horas, dia 22 de junho, no domingo, pela manhã, 23, às 11 horas. Não perca, não deixe de alcançar esta bendicione sobre tua vida. Domingo, às 11 de la manhã, em nome de Jesus, conto con todos ustedes. Después, todas las parejas estaremos indo a comer juntos, pois pela tarde tenemos a grande cerimonia de bodas de plata. Venga a participar com nós outros, pois la noche será, então, o encerramento com esta cerimonia de bodas de plata. Espero contar com todos ustedes. Seja tu evangélico ou não, venga, em nome de Jesus. Jesus, se tu tens alguma dúvida, não se ouvir de lhe amar ao número 6, 4, 3, 8, 7, 8, 8, 3, 8. Olhe, 7, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 6, 0. Repito, 7, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 6, 0. Vale? Venga, será um tempo de bendicione. Sábado, 22 de junho, às 19 horas. Domingo, 23 de junho, às 11 de la manhã. E, depois, a uma e meia estaremos a comer. E, por la noite, a las 7, grande festa de celebração de bodas de plata. Venga, em nome de Jesus. Que Dios en Cristo, Jesus, muito bendiga. Te espero lá. Quero verte. Um grande saludo. Que a graça del Senhor seja con ustedes.